Pressionados Pressionados, mas não desanimados Perplexos, mas não desesperados Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós cremos Nação Santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Então declara isso, vai Estamos de pé Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós queremos Nação Santa Cantar Somos a igreja Ei! Vivemos por fé Estamos de pé A perseguição A perseguição Não parou A igreja O coliseu Não parou A igreja Os leões Não pararam A igreja Do Senhor Aleluia O inferno O inferno Não pode Prevalecer Vamos avançar Não vamos Parar De crescer Ninguém pode Parar A igreja Do Senhor Aleluia A perseguição Não parou A igreja O coliseu Não parou A igreja Os leões Não pararam A igreja Do Senhor Meu Deus Meu Deus Meu Deus O inferno Não pode Prevalecer Vamos avançar Não vamos Ei! Ninguém pode Parar A igreja Do Senhor Meu Deus Não caminhamos Pelo que vemos Meu Deus E o que nos move É o que Somos a igreja Essa é a tua declaração Diz Vivemos Por fé Estamos Vem comigo Vem comigo Vem comigo A perseguição Não parou A igreja Não parou A igreja Não parou Do Senhor O inferno Não pode Prevalecer Vamos avançar Não vamos Parar De crescer Ninguém pode Parar A igreja Do Senhor A perseguição Não parou A igreja Os leões Não parou A igreja Os leões Não pararam A igreja Do Senhor O inferno Não pode Prevalecer Vamos avançar Não vamos Parar De crescer Ninguém pode Parar A igreja Do Senhor Você pode Dar um prazo De vitória Para o Senhor